Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Os 10 Mandamentos Capítulo 055 Segunda-feira, 09 de julho Rizom sai com o bebê no colo e Leila sai atrás dele, desesperada. Leila implora a Rizom, Talit e Dorcas tentam consolá-la. Adira realiza o parto de Siloé com dificuldades, mas ao retirar a criança não respira. Abigail tenta entender o que houve com Gaiji, que está deitado na cama. Deborah entra e Abigail pede para que ela busque água e pão. Adira chega para contar a Oren que o ouve. Lemuel fica desesperado e Oren conforta. Leila sai pela porta, desesperada. Um homem a detém, diz que há ordens para ela ficar na casa e a conduz de volta para o interior. Oren vai atrás do sacerdote do rei para examinar se Loé e Lemuel segura o filho morto no colo. Rizom vai até a rua do comércio e vende o bebê de Leila. Miriam conta a Ur que Gaiji está desacordado e que não encontrou Leila. Balak está feliz com a gravidez de Betânia que ainda se mostra preocupada. Tânia chega para falar com Enma e diz que Isura está apaixonado por Betânia. Gaiji, delirando, começa a falar como se conversasse com Leila. Abigail está desesperada com a situação de Leila. Miriam, já que Isipora tentam acalmá-la. Besalel está angustiado e Deborau a carecia. Eudade pede fé e diz que Leila ainda pode estar viva. Dorcas pede calma a Leila, que grita com ódio e diz que fará de tudo para recuperar o filho. Lemuel chora e enterra o filho na cova. Ana diz a Josué e Arão que os homens que vieram com Gaiji estão bem e pelas famílias. Ana se retira. Arão fala a Josué que tem interesse em Ana e que achou melhor se afastar. Josué diz que não há mais impedimento para eles. Coral ouve tudo sem que eles percebam. O sacerdote diz que Siloé ficará bem e que precisa repousar. Siloé acorda, procurando o filho. Lemuel está a caminho de volta e ouve o mercador que comprou o filho de Leila dizendo que não sabe o que fazer com a criança. Lemuel fica encantado com o bebê. Zur conversa com Betânia, que está triste, e diz que o amor dele sempre estará junto a ela e o filho. Elda passa por lá e vê a cena de Zur beijando a barriga de Betânia e fica em choque. Siloé diz que quer ver o marido e o filho. Adira e Oren tentam acalmá-la, sem dizer o que houve. Quando Lemuel entra com o bebê no colo, Siloé fica feliz. Adira e Oren ficam sem entender nada. Jerusa fala como enxerga-se Muti como pai. Joana sai para se recolher. Noemi e Arim percebem a tristeza dela. Damarina diz que não é fácil para Joana ouvir sobre casamento e não ter alguém. Bina janta com Assiri e Eucana, que comentam sobre o atraso do pai, dizendo que ele deve estar tramando contra Moisés. Corá fala com Betânia e Abirão sobre a história de Arão e Ana e diz que espalhará a história de que Arão roubou a mulher do filho. Arão conta a Moisés que está apaixonado por Joana. Moisés diz que não há problema nisso e relembra que Eliseba pediu que ele arrumasse uma nova esposa. Elda confronta Azur e pede que ele admita o que aconteceu com Betânia. Gaiji acorda-se e desculpa com Bezalel por não ter encontrado Leila e é consolado pelo filho e por Simuti. Dorcas briga com Rison por ter vendido o filho de Leila. Talit e Dorcas conversam e dizem estar com pena de Leila. No quarto dos escravos, Leila abraça as roupas do filho. Lemuel conta a Oren como pegou o bebê e que não pretende dizer a verdade a Siloé. No capítulo 056, terça-feira, 10 de julho, Adir ajuda Siloé a dar de mamar ao filho. Arão conta a Inês, Eleazar, Itamar e Fineas que irá se casar e sai, um pouco inseguro, para falar com Joana. Leila pede a Dorcas para fugir. Talinda diz que os homens que vigiam já saíram. Dumas diz a Libna que tem medo de que o pai se junte a corar contra Moisés. Libna fala que apoia o marido e que Libna deve fazer o mesmo. Balak chama Azur e apresenta a princesa viva, filha do rei Rekem, de Midian. Balak diz que escolheu ela para ser a noiva do irmão, que fica surpreso. Leila entra na casa de Oren, pedindo para ver Adira e conta que Rison vendeu seu filho. Lemuel disfarça e Adira fica desconfiada. Arão sai em busca de Joana e encontra Eudade que diz que Gaiji já acordou. Corá se aproxima. Fala que Arão está apaixonado e que roubou a pretendente do filho. Arão fica nervoso. Zelofeade, Auliabe, Caleb, Josué, Eleazar e Itamar aparecem. Corá continua contando sobre Arão ter traído Abiu. Joana, Ana, Iarin e Noemi surgem. Corá continua provocando e diz que Abiu pode ter morrido por culpa de Arão. Arão rebate as acusações de Corá e pede Joana em casamento, que aceita. Siloé tem dificuldade em amamentar o filho. Leila conta que teve o filho roubado e oferece ajuda a Siloé. Zur discute com Balak sobre a escolha da princesa viva para ser sua mulher. Tânia descobre que a noiva de Zur está no palácio e diz que lutará para ficar com ele. Miriam diz a Zipora que ficou com ciúmes pela notícia de Arão e que ainda precisa provar Joana. Moisés, Arão, Eudad e Ur conversam felizes sobre o futuro casamento de Arão e Moisés diz que está triste pela forma que Corá age. Leila armamenta o filho de Siloé e as duas lamentam o que ocorreu com Leila. Adira discute com Lemuel e fala que o bebê pode ser o de Leila, porém diz que será melhor se eles investigarem. Zur declama seu amor a Betânia e diz que não quer ficar com a princesa, mas Betânia afirma que aceita a proposta de Balak e é o melhor para ser feito. Tânia fala para Elda que irá casar com Zur ou irá contar ao rei que Zur é o pai do filho de Betânia. Lemuel conversa com o mercador e pede para que não fale a Orenque Rizum que vendeu o bebê a ele. Leila chora pela perda do filho e Siloé tenta acalmá-la. Elda diz não aceitar a chantagem feita por Tânia e a acerta com um apoiador de metal. Tânia morre. Oren e Lemuel contam para Adira que o filho de Leila foi vendido para um nobre de fora da cidade e Adira pede para Oren ajudar Leila a se livrar de Rizum. No capítulo 057, quarta-feira, 11 de julho, após um oficial limpar os aposentos de Elda, Zur chega e a rainha o aconselha a aproveitar o casamento com a viva. Rizum discute com Dorcas sobre o sumiço de Leila e é surpreendido por Orenque, que diz estar com Leila sob sua proteção e ordena que Rizum não se aproxime dela. Leila agradece a ajuda de Adira e lamenta ainda não haver novidades sobre seu filho. Siloé se emociona com o filho no colo e Lemuel tenta disfarçar a culpa. Miriam conversa com Joana e dá conselhos para o casamento com Arão. Passam algumas luas. Moisés discursa no casamento de Arão e Joana. Corá discute e combina por Assiri e Eucana terem ido ao casamento. Datã fala com Ada que este é o momento de escolherem os lados e que Safira não deveria ter ido ao casamento. Abirão e Libna comem e relembram o próprio casamento. Gaiji pensa em Leila. Simute tenta animá-lo e dá apoio. Moisés termina a cerimônia e Joana e Arão se beijam. Em Maiaia conversam desconfiadas sobre o sumiço de Tânia. Zur discute com Elda após saber o que ela fez com Tânia. Moisés conversa com Deus, que ordena que enviam homens para espiar a terra de Canaã. Moisés se reúne com o povo e determina os rapazes que irão espiar a terra de Canaã. No capítulo 058, quinta-feira, 12 de julho, os homens se preparam para a missão em Canaã. Moisés confirma com Caleb e Josué para ter certeza de que não esqueceram nada. Arão sai da tenda e Joana diz para Inês que está muito feliz com a aceitação de Eleazar e Itamar. Josué e Caleb se despedem de suas famílias. Cora observa a movimentação e comenta que é perda de tempo com Abirão e Datã. Orem diz a Seom que os hebreus estão a caminho e o rei diz para o general se preparar para usar Adira em negociação. Adira conta para Leila que o general não conseguiu encontrar seu filho. Dorcas questiona a Rizum sobre a pessoa que comprou o bebê, mas ele não responde. Elda conta a Betânia que sabe que o filho é de Zur e revela que ele engravidou Jaque também. Damarina e Jaque conversam sobre a situação de Adira. Elda discute com Betânia sobre o filho de Zur. Moisés diz para Abigail e Zelofeade que está preocupado com Gaiji e pede para vê-lo. Moisés conversa com Gaiji e pede que ele tenha fé e confiança. Leila coloca Baraquias para dormir e Siloé agradece pela ajuda que ela tem prestado. Balaque faz oferenda e pede proteção aos reinos e a seu filho. Simute e Jerusa conversam sobre o filho que está para nascer. Zipura alerta a Ada sobre o perigo de se juntar a Corá contra Moisés. Corá discursa a Abirão e Datã contra as atitudes de Moisés. Josué e Caleb motivam os homens contra o cansaço deles. Betânia discute com Zur e sai furiosa. Rizum agarra Talita, tenta abusá-la, mas ela reage e corre. Dorcas protege Talita e briga com Rizum. Zur discute com Elda por ela ter contado sobre Jaque. Ana conversa com Joana sobre sua nova vida de casada. Caleb e Josué conversam sobre a missidade de chegar à terra prometida. Zipura e Moisés falam da jornada de Josué. Arão se desculpa com Joana por não estar tão presente e eles se beijam. Ada fala com Datã e se mostra preocupada com a união a Corá. Safira e Eldade conversam sobre Corá e a razão de lhe não ser castigado. Adira diz a Orem para saírem juntos de lá quando os hebreus chegarem, mas o general fica com receio. Moisés escreve as palavras de Deus na tabuleta enquanto Zipura dorme. Adira e Leila conversam e ficam esperançosas com a chegada dos hebreus. Josué, Caleb e os 12 espiões chegam a Esbom. No capítulo 059, sexta-feira, 13 de julho, Siloé e Adira se preparam para passear pela Rua do Comércio. Convida Leila que prefere ficar em casa. Adira desiste de sair e faz companhia para Leila. Leila, que está muito triste, fala da saudade que sente da família. Adira diz para Leila não desistir de crer. Na Rua do Comércio, Josué e Caleb param na barraca de Jair para ver os tecidos. Jair oferece tecidos a Josué. Neste momento, Siloé também para na barraca e conversa com Jair. Josué e Caleb pagam os tecidos com peças de ouro e partem com os 12 espias. Oren conversa com Lemuel e Siloé e conta que Adira o chamou para ir embora de Esbom para reencontrar os filhos e irmãs. Oren diz que está analisando o convite de Adira porque deve lealdade ao rei. Rizom vai até a sua barraca e encontra um homem desconhecido. Este homem, Cetã, pergunta a Rizom se ele conhece uma mulher chamada Catria. Rizom, assustado, dia que ela morreu algum tempo atrás. Cetã que conhecia Catria fica enfurecido e mata Rizom. E no palácio, Zur vai se casar com a princesa viva. Na tenda de Zilofead, nasce o bebê de Abigail com a ajuda de Zípora e Miriam. Quarenta dias se passam e nasce o bebê de Jerusa com a ajuda de Zípora, Miriam, Damarina e Jaque. É um menino. Em seguida, Zípora faz o parto de mais um bebê. São gêmeos. Todos ficam surpresos. Betânia fica chateada ao sentir que o rei Balaque rejeita a filha que nasceu, já que ele queria um homem. No acampamento, alguns hebreus se revoltam e Deus volta a falar com Moisés. Ele pergunta até quando os hebreus vão provocá-lo. Moisés pede para Deus perdoa-los. Moisés depois de ouvir as palavras de Deus avisa aos hebreus que todos morrerão no deserto e não herdarão a terra. Com exceção de Caleb e Josué, que perseveram em segui-lo. Moisés diz que eles entrarão em Canaã e sua descendência possuirá. Eles conhecerão a terra que todos desprezaram. Todos ficam surpresos. Quanto aos outros, serão pastores neste deserto por quarenta anos. Um exército de hebreus se rebelam e marcham com espadas. Do outro lado, se aproxima um exército de cananéus mal encarados. Todos muito bem armados, bem preparados para a batalha contra os hebreus. Soldados nitidamente mais fortes e melhor treinados. Líderes hebreus levantam as espadas para o alto, voltados aos seus soldados. Hebreus dão um grito de guerra e saem correndo na direção dos cananeus, que também gritam de volta e correm na direção contrária. Música 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 Música